A CIDADE NO BRASIL 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 Ele está em um tato muito bonito. Pony! Pony! Ele está em mim, ele está em mim. Ele está em mim, ele está em mim. Ele está em mim. Mãe Mãe A ver, não é? A ver, não é? A ver, não é? A ver, não é? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Achei chocodron, não é? Achei chocodron Achei chocodron Achei chocodron Achei chocodron Oh, aiu, não vai dar um dia Oh, onde? É muito forte Oh, aiu Oh, aiu Tô com medo Oh, aiu Oh, aiu Tô com medo Wow, aiu Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Qualou a luta é Tchondú, né? Esporte a pola nao, né? E aí E aí E aí Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 O que é isso? Oh, meu Deus! 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 Aplausos O que é isso? 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 O que é isso?